Sim, essa era a Malena. E essa imagem é só pra mostrar pra você que tentou parar a gente na BGS, que não foi nada pessoal, tá? É que a segurança não deixa mesmo. Fomos direto pro estande da BGS, onde havia uma piscina de bolinhas e o Jeff. Mas não só o Jeff. Essa piscina era tão funda, que a gente não alcançava o chão. A gente ficou encaixado lá. Foi o vexame sair lá de dentro. E eu tô encaixado e agora não saio. Crianças, o Uber chegou. O Uber chegou! O Uber chegou! A gente tem encaixado, gente! Will! Dá-me a mão. Dá-me a mão. Vamos ver um aqui. Salve-a! Gente! Isso aqui é perigoso! Foram quatro dias de BGS e quatro dias de muito amor. No sábado, dia mais lotado da feira, meu Deus, que multidão esperava a gente no estande da HyperX. Eu fiquei de cara. A gente conseguiu jogar com vocês, abraçar vocês, teve gente que chorou, teve gente realizando sonho. Foi intenso demais. Não tem como falar o que a gente sente nesse momento em que a gente entra no palco e vocês estão ali esperando a gente. Com esse olhar carinhoso, sabe? Com todo esse carinho pra demonstrar. E se não bastasse a presença de vocês, o amor, o carinho, vocês ainda levam um presente, gente. Não precisa! Quer dizer, no caso do Leon foi um achado. Eu ganho um bonezinho de Itu. É, finalmente, um chão. Finalmente, depois de todos esses anos. É um chão de Itu. Você não sabe o Itu, certo? Itu é uma cidade aqui em São Paulo, onde tudo é grande. Não, na verdade, eles têm tudo bem. É uma brincadeira da cidade. Bem, você tem um chão que finalmente te encaixa. Felizmente! Eu tenho um chapéu. E a gente ganhou um monte de coisa a mais. Eu ganhei várias coisas ontem que eu fiquei de cara. Quer ver? Segura aqui, deixa eu mostrar. Alguém me acha muito parecida com a Grey de Grey's Anatomy. Quem te acha? Alguém! Porque, olha só, deram um moletom de Grey's Anatomy. Tudo bem que eu gosto muito. Eu adorei esse moletom. Ele é um pouquinho grande, mas eu usarei sem dúvida. Só que não foi só isso. Uma caneca de Grey's Anatomy. Tem uma caneca que combina com o moletom. Combina com o moletom. Eu já estou pensando aqui na minha casa nova. Eu sentada na janela e tomando o meu chazinho quente com o meu moletom de Grey's Anatomy. Eu tenho certeza que é assim que todo mundo bebe. É assim. Alguém fez um colar para a nossa. É um colar para a nossa. Aí ela pode usar no pescoço se um dia ela esquecer quem ela é. Tipo, estou preparada para o Alzheimer. Olha essa pulseira, Brasil, da Harley Davidson. É de motoqueiro. Motoqueiro não, Nilce. Motociclista. Nós não somos insensíveis, não é mesmo? Não. A gente ganhou um monte de carta. A Terezinha queria que a gente mandasse um alô para o filho dela, o Ariel de Brito. Ariel de Brito, alô. Olha, olha isso. Olha aqui, eu já li tudo, tá? Olha isso, Brasil. Olha a letra dessa pessoa. Olha a letra dessa pessoa, que coisa linda. Eu até tuitei a cartinha da Rebeca. Nossa, fala da cartinha. O Leon ficou mexido com a cartinha da Rebeca. Eu tuitei a Instagram sobre isso. É o resumé? Não, não. É. É a Rebeca. O meu sonho é ser o Head of Hardware. Head of Hardware for Xbox. Microsoft, vocês estão ouvindo. Uma das coisas maravilhosas sobre construir uma equipe forte e jogadores fortes. E o que você precisa fazer é escolher um talento entusiasmado, jovem, como a Rebeca, que é 12 anos. Go, Rebeca! Go, Power! Quando você recebe Microsoft? Quantas vezes você já viu uma cartinha da menina de 12 anos? Cujo o sonho é o chefe de hardware. Desculpa, chefe do hardware, mas querem roubar o seu emprego. A Rebeca, ó, Subarão. Exatamente. A little shark. Yo, she will get the job done. Go, Rebeca! Go, Rebeca! Rebeca! Okay, Jeff. You guys gave this to Nils and Leon, and I'm glad Leon didn't eat this. So now I can eat this. There's sweets inside. Should I open it now? This is one that's very Brazilian. This one too. Oh, this is all Brazilian. All Brazilian stuff. Rapadura, bananada, banana candy. No, this one, this one I like. This one I really like. Paçoca. What? Ele não gosta de paçoca. Okay. Ele não gostou de paçoca. Cocada. Cocada. Oh, just a little lecture. A curd. English? I hope it is. Or Portuguese? Oh, no, it's Portuguese. Jeff, I don't believe that you are in Brazil. I hope that you like our, uh, how do you call? Uh, doce típico. Swiss? Uh, candy of country. A candy that's like cultural food. How do you say it? Potato sweets. It's not typical. It's not typical candy. Yeah, this is a lot of, uh, strange stuff. And now, I hope you like, I hope you like our candies. I hope you like our candies that I chose especially for you. Uh, Maria Vitória. You are the best. So, we can try all of them for a different video. How about just try it Brazil and the sweets, huh? Good. Good. That's how, that's how you get views as a gringo. Ching, ching. Get views as a gringo. Ai, ai. Eu ganhei uma caixa também, cheia de doce. E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não posso comer todo esse doce. Vai ser o fim da minha dieta. Okay, this one is good. Assim, eu vou guardar pro ano, né, gente. Eu vou levar e durante um ano eu tenho reservatório aqui de doce pra quebrar a minha dieta. Com toda certeza. Um. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fizeram, oh, oh, oh. Fizeram, oh, 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 oh. Fizeram, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. It's crazy. This is a very good candy. Okay, keep it. Very unhealthy. Maybe a little bit. No, keep their little bit. It's very unhealthy. Oh. But they made, uh, waffles of it. Yeah. I didn't know that there was waffles of this. Keep, 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 keep. This is the, uh, Jeff, this is the, uh, have a lot of candy, Brazilian candy. We love you. I love you, too. Isabela, Felipe, Vitória, Matheus, Samu, Camila. Thanks, guys. Nilce. Leon. Que zona, Nilce. Tô arrumando a bagunça dele, Brasil. Minha bagunça, não. Sua bagunça. Isso daí é bagunça sua. É bagunça nossa. Não, não. Não vem compartilhar, não. Eu tô organizando, porque a gente ganhou muita coisa na BGS. Sim. E muitas, eu não vou, tipo, agora a gente vai visitar a família. Não adianta eu ficar carregando as coisas. Você sabe quanto que tá pra levar bagagem nos aviões do Brasil? Tá caro demais. 50 conta a mala? Você tá louco. Eu vou levar, voltar, levar, voltar? Não. Então eu vou deixar muita coisa no hotel. Eu separei as embalagens, separei as coisas que a gente ganhou. Você tem que explicar, Nilce. Os doces que a gente comeu. É que a gente vai voltar pra São Paulo, aí a gente leva pro Canadá. Em vez da gente levar pro interior de São Paulo e voltar, aí a gente vai voltar pra esse hotel aqui nos últimos dois dias. E eu queria agradecer o carinho de vocês, porque foram muitas coisas. Isso aqui é só embalagem. Só embalagem. Até uma conta. Isso aqui é uma conta do Canadá que tá aqui. Não é uma conta aqui. É. Não sei o que que nós compramos. Ah, foi o táxi. Isso aqui não pode jogar fora, Leon. É. Isso aqui não pode jogar fora, porque tem que declarar imposto de renda. Enfim, nós ganhamos muitos presentes. Presentes incríveis. Presentes que mexeram com o nosso coração. Mexeram, Nilce. Mas esse aqui, gente, isso aqui foi muito original. A gente ganhou uma estrela. Tem essa organização internacional chamada de Online Star Register, que você pode comprar o nome de uma estrela. Tem uma estrela no céu, que normalmente tem um código pro nome dela, porque tem muita estrela pra dar nome. Você pode dar um nome. Um grupo de inscritos nossos, eles se reuniram, encontraram uma estrela na constelação de Virgem, e agora essa estrela se chama Moreto Martins. Agora você não é mais KB219191. Você é Moreto Martins. KQB. KQB. Ah, não interessa, não é mais o nome dela mesmo. Yeah. Se você tiver um link especial, você consegue ver ela no céu. Tem até um mapinha aqui pra eu te ajudar a achar. Eu não sei olhar isso daqui. Se eu soubesse, ia ser tão legal, eu ia achar a minha estrela. Você viu a cartinha que ele mandou? Sim, foi comemoração aos 10 anos do nosso casamento. Não, foi muito bom isso aqui. É o seguinte, você pode entrar na internet. A Nilce vai colocar o link na descrição. Você pode ir lá ver a nossa estrela. Se não me engano, você pode ter mandado uma mensagem pra ela. É, manda uma mensagem pra nossa estrela. Por algum motivo que eu não conheço. Então, ó, a gente vai se separar agora. O Leon vai pra um lugar, eu vou para o outro, e nós vamos mirar com o app para o céu. No mesmo momento. No mesmo momento. E veremos a estrela. E nos uniremos. De... Moreto Martins. De lugares diferentes do mundo. Um em volta redonda, o outro em Birigui. Você pode fazer a mesma coisa. Pode. Vai lá procurar Moreto Martins, a... A estrela. E ela brilha pra caramba. Você viu a foto dela? Caramba, mas eu acho que eles devem dar brilho em todas elas, assim. Não, não. Deve rolar um brilho especial. É. Mas ela brilha mais que as outras são em volta. Tinha umas apagadinhas em volta. Nossa, meu bem. Eu vou pensar nisso. Eu vou começar a dar nome pros outros de estrela. Você pode dar uns nomes de protesto, né? Queremos o Sniff Sniff de volta. Vamos comprar uma estrela? Que? Da estrela? Da estrela. Da estrela faz todo sentido. Faz tudo. Queremos o Sniff Sniff de volta. Se você tá se perguntando por que que ele tá dizendo isso, você não acompanha esse canal muito tempo. Nossa, é. Você tá indo embora de... É, exato. Volta aí nos episódios. Pergunta nos comentários que alguém te mostra qual episódio você tem que ver. Alguém te entende, alguém te explica. Será que é só estrelas, tipo, vivas? Ou qualquer corpo estelar que você pode dar nome? Não, porque se puder estrela... Você queria dar meu nome pra uma anã branca? Não, aqui. Não, é o seguinte. Será que você pode comprar, tipo, um buraco negro? Buraco negro de quê? Não, você não gosta muito de uma pessoa, né? Chegar pra pessoa assim. Ah, eu te dei... Eu coloquei o seu nome numa estrela. Eu coloquei a sua num buraco negro. Gente que suga energia, né? A energia... É, a energia da sua alma. Tem gente que é bem apropriada. Que suga umas energias boas. Não, não. É uma coisa pra perguntar. Porque se eu for escolher, tipo, estrela tem um monte. Mas buraco negro tem menos, tá? Estrela de neutro tem menos. É, então... Muito obrigada. Muito obrigado a todo mundo. Vocês são demais. Agora a gente vai embora que eu tenho que pegar o avião. Sim, tchau. Beijo, tchau. Música